Então quem tem o Ducks, por exemplo? Quatro acessos, quatro cartões grátis, com os mesmos benefícios do titular. O cara dá um cartão adicional pra esposa, um pro filho, eles viajam sozinhos, levam a amiga, levam a colega, vão usufruir dessa laviva de graça. Dragon Pass, Lounge Key, Priority Pass. Qual aeroporto que não aceita Lounge Key? Qual aeroporto que não aceita Priority Pass? Então assim, tendo os três, praticamente você está com vantagem em qualquer aeroporto que você for. Então, cartões Elo Nanking, Elo Diners, tem dois ou sete acessos ao Priority Pass, tá? Mas, dentro do conceito de salas VIPs, o legal é o que? Você saber interpretar o que é melhor pra você. Você usar todas as cartuchos pra voos nacionais ou voos internacionais. Então, imagina que você faria uma viagem, por exemplo, de Recife pra São Paulo e Guarulhos, São Paulo e Guarulhos pra Paris. E o seu cartão, ele te dá, por exemplo, vamos pegar a XP que bombou aí, a XP te dá quatro acessos ao Dragon Pass. Vamos dizer que o seu seja o XP Private, tá? Lá em Recife, você usaria o Dragon Pass em alguma sala VIP? Eu não. Eu não gastaria minhas energias em Recife de jeito algum. Nesse momento, não. Quando chegasse aqui em São Paulo, no Terminal 3 de Guarulhos, o que você faria? Você tem a opção da sala Visa Infinite, que é a la carte, show, ou você tem a opção de ir na sala da Latam, que é buffet. Eu usaria os quatro acessos da XP. Se tiver você e a sua esposa, eu usaria ou na Visa Infinite, que é a la carte, que eu prefiro mais, do que o buffet da Latam. Mas gosto é gosto, cada um tem o seu. Então, você tem essas duas opções, Latam Pass ou Visa Infinite Cloud. Quando você vai para fora do Brasil, você também tem a opção de usar, dependendo do aeroporto que você vai, o Dragon Pass. Então, lá você usaria mais dois acessos e, então, assim, mataria os seus quatro acessos. Só que você pode emitir um adicional. Então, o adicional ganharia mais quatro acessos. São oito acessos no total. Certo? Para você não cometer de viajar e não poder usar. Agora, tem salas que não permitem usar o Dragon Pass. Por isso é importante você ter um cartão que tenha o Lounge Key e o Dragon Pass. Porque, às vezes, só o Dragon Pass não vai te dar direito a usar a sala VIP. Então, por exemplo, você vai lá para o Buenos Aires. Em Buenos Aires, o Outback só aceita o Priority Pass e o Lounge Key. Não aceita o Dragon Pass. Você vai em Congonhas, por exemplo, o da XP, só pode usar o do BRB. Aí, às vezes, você quer usar o da Elo, que tem comida boa para comer. Você não vai ter porque só aceita o Dragon Pass. O do BRB. O da XP não entra. Por exemplo, se você for em Campinas, Vira-Copos, lá em Campinas, no aeroporto de... Fala Campinas, mas é... Vira-Copos, Campinas, só aceita Priority Pass e Lounge Key. Daí, a Tuba. Então, o que acontece? O Lounge Key e o Priority Pass acessam a sala de Campinas. Mas o Dragon Pass da XP não acessa a sala de Campinas. Lá em Campinas, tem um lugar para você dormir no Hotel Sleep. O da XP não acessa. Somente o Lounge Key e o Priority Pass. Então, dependendo do seu cartão, só o Dragon Pass não vai ser bom para você. Por exemplo, o Autos do Banco do Brasil. Se eu tenho esse cartão Autos, só vou acessar o BRB. Porque o Autos, eu falei que o Autos acessaria essa sala, mas não acessa mais. Porque o Autos não tem Lounge Key. O Autos não acessa mais a sala VIP. Porque ele não tem mais Lounge Key. Então, o Autos só acessa do BRB. E se eu estiver em Campinas? O Autos não acessa a Plaza Premium. O Autos não acessa a Umbar Loud em Campinas. Então, dependendo do cartão que você tem, você vai pagar uma alta anuidade, vai pagar um alto custo por esse cartão e não vai usufruir daquilo que a gente fala aqui, por exemplo. E como que você acessa uma sala VIP e não paga anuidade, não paga tarifa nenhuma e eles te deixam entrar de graça? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. O da XP. Muita gente pegou esse cartão com 5 mil de investimento. A XP tem anuidade? Não tem. Se você tirar um investimento da XP, você perde o cartão? Não perde. Ou seja, se você coloca 5 mil na XP, pega o Dragon Pass. Você retira o investimento e mantém o cartão e não perde os benefícios, você não paga anuidade, não tem investimento e tem um cartão com o Dragon Pass. O cartão Tudo Azul te dá 2 acessos ao Dragon Pass ou sala do BRB. Se eu consigo a isenção desse cartão pela central, eu não pago anuidade, tenho acesso ao Dragon Pass. O cartão do Cicobi Visa Infinity, te dá 4 acessos ao Dragon Pass. Se você isenta a anuidade dele, você não paga a anuidade e tem acesso ao Dragon Pass. O Cicobi Black Merit, dependendo da praça, 10 mil de gastos, não paga anuidade e limitado acesso ao Lounge Key. O Unicred Visa Infinity, se gasta 10 mil, 12 mil dependendo do programa, não paga anuidade. Acesso limitado ao Dragon Pass e Lounge Key. O Uniprime, que agora virou Sysprime, Sysprime gastou 20% do limite do cartão, não paga anuidade e acesso limitado ao Lounge Key. Ou seja, hoje nós temos vários cartões que nós não pagamos anuidade e temos acessos ilimitados ou limitados, mas nós não temos mais aquela fala que falava assim, de graça nem injeção na testa. Acabou isso. Porque nós temos hoje cartões que nós não pagamos anuidade e temos acessos ilimitados em qualquer sala VIP. O Ducks mesmo te dá acesso em qualquer sala VIP. Lounge Key, Priory Dragon Pass. Um ano é grátis. No segundo ano, isenta por gastos. Quatro adicionais grátis. Então, quem tem o Ducks, por exemplo? Quatro acessos, quatro cartões grátis, com os mesmos benefícios do titular. O cara dá um cartão adicional para a esposa, um para o filho, eles viajam sozinhos, levam a amiga, levam a colega, vão usufruir dessa sala VIP de graça. Dragon Pass, Lounge Key, Priory de Pés. Qual aeroporto que não aceita Lounge Key? Qual aeroporto que não aceita Priory de Pés? Então, assim, tendo os três, praticamente você está com vantagem em qualquer aeroporto que você for. Como que eu sei, Leandro, que o meu cartão me deixa eu entrar na unidade, eu entrar em uma sala VIP? Preste atenção que eu vou mostrar para vocês que agora, que muitos ainda têm dúvidas. Eu vou mostrar para vocês onde que você vai baixar, tá? Ó, vamos lá. Para você saber se o seu cartão te dá acesso à sala VIP, você vai fazer o quê? Vamos pegar que o seu cartão seja o Elo Diners, ou da Caixa, ou do Bradesco, ou do Banco Brasil, ou o Elo Nankin. O que você vai fazer? Você vai baixar esse aplicativo, chamado Priory de Pés. Você vai baixar esse aplicativo, tá? Esse aplicativo. Esse aplicativo, ele vai pedir para você cadastrar o cartão. Então, ó, venha para o Priory de Pés. Você vai clicar aqui, ó, venha para o Priory de Pés. Você vai escolher, no caso, caso você não tenha nenhum cartão, comprar o plano. Mas como você tem o cartão, registre-se aqui. Então, você vai colocar o número do seu cartão do Priory de Pés. Diners, ou Elo Nankin. Lembrando que atrás do cartão, você não pode colocar que é a bandeira Elo. Você vai colocar que é Discover, tá? Na hora de escolher o cartão, qual é a bandeira? Não pode ser Elo. Tem que ser Discover, tá? Discover, aí você cadastra o seu cartão Priory de Pés. Vamos supor que seja da Porto Seguro do BRB. Você vai baixar aqui, esse aplicativo. Se for do BRB ou da Porto Seguro, esse aplicativo físico. Pega esse cartão, cadastra ele aqui, tá? Priory de Pés, tá certo? Caixa Diners, Bradesco Diners, Banco Brasil Diners, Nankin, Bradesco, Caixa e Banco Brasil, Priory de Pés. Discover, se for, se for BRB, Visa, Dunks, normal, Visa. Visa, se for Porto Seguro, Visa, Visa. Só o da Caixa, Banco Brasil e Bradesco Elo, que é Discover, tá? A bandeira por trás da Elo é Discover, tá bom? Show? Eu não sei se eu vou ter acesso aqui, porque o meu cartão, eu não lembro mais os acessos do... Eu não uso cartão virtual, então eu tentei aqui registrar, mas eu não lembro. Mas eu tô com um cartão aqui, eu nem sei que cartão que é esse. Mas tá aqui, ó. Eu tenho acesso, mas eu não sei qual é esse cartão, tá? Eu não sei que cartão que é esse. Bem, aqui, gente, você vai digitar o aeroporto que você vai. Então, vamos supor que você cadastrou os cartões Elo, Porto Seguro ou BRB, nesse aplicativo, que é o Priory Pés. Você vai digitar o aeroporto que você vai. Então, por exemplo, lá em Recife, você vai colocar aqui, ó, Recife vai abrir o terminal. E aí ele mostrou pra você aqui, ó, Salavip Look Viagens. Essa Salavip Look é o que o Bradesco tem aqui em Congonhas. Salgadinhos. Você vai usar aqui. Só que lá em Recife, abriu agora, um restaurante chama Paco Real. Passo Real é um restaurante top. E quem tem o Priory Pés do Nankin, da Diners, ou o Visa Ducks, ou o Visa da Porto, come de graça nesse restaurante. E se você quiser dormir de graça lá em Recife, também você dorme de graça no Sleep Siesta Box. Para quem tem o Priory Pés, da Caixa, Bradesco, Branco Brasil, Diners ou Nankin, Porto Seguro, Visa Infinity ou BRB Dunks. Música 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 Música